Olá, o meu nome é Ruben Nóbrega e sejam bem-vindos a esta fantástica propriedade em Camarodobos. Esta quinta possui três entradas, duas a norte e uma à sul. Nesta moradia você possui 6100 metros quadrados de uma vinha espetacular, onde pode criar o seu próprio vinho, pode criar os seus próprios eventos ou pode simplesmente fazer aquilo que a sua imaginação mandar. Quero realizar este sonho de adquirir esta propriedade incrível. Lynx Real Estate, a sua imobiliária de confiança. Legalista Obrigado.